Olá, seja muito bem-vindo ao Amor ao Esporte. E o programa de hoje é um tapa na cara dos preguiçosos, de você que não sai do sofá. Tipo o Diego que só tem discurso. No programa de hoje a gente vai conhecer a história da Dona Deusa, uma senhora de 77 anos que acorda cedinho pra cuidar da vida. Por falar nisso, que hora que você levantou hoje, cara? 7h20, viu Diego? É, viu? Com soneca, viu? Você tá perdendo e muito pra Dona Deusa. Ela levanta por volta das 4 da manhã, vai pra igreja, depois pra academia, sua a camisa e até as 8h, 9h já resolveu a vida. A disposição pura. Nesse horário a gente ainda nem começou a gravação do Amor ao Esporte, viu? E pior que é, viu? Ó, mas se você de casa precisa de motivação pra praticar atividade física, chegou a hora de conhecer a Dona Deusa, a nossa personagem do dia. Quem vê a Dona Deusa assim, sentada no sofá, lendo uma revista ou assistindo TV, nem imagina a rotina que ela enfrenta todos os dias. Mesmo depois de se aposentar, ela se mantém ativa. Com 77 anos de idade, levanta bem cedo, por volta das 4h da madrugada. Eu acordo de manhã, tomo meu banho, faço meu café, tomo meu café, faço umas orações e depois eu vou na igreja, vou à missa, depois acaba 7 horas e já vou pronta pra ir pra academia. Agora, a relação da senhora com a atividade física é antiga, né? Antiga, antiga. Já fiz vários tipos de ensino de academia. Aí desde os 18, 19, 20 anos eu faço academia. Faço, já fiz todo tipo de coisa. E eu que pensei que ia escapar, dessa vez não teve jeito, viu? Agora, Dona Deusa Lindo, onde é que a gente vai agora? Na academia. E eu, como é que eu faço? Eu vou com a senhora? Vai, você vai comigo. Tem que malhar com a senhora? Tenho, um pouquinho. Então tá bom, então vamos lá. Vou te ensinar. Então tá bom, não vou recusar o convite, vamos lá então. Tá bom, tá bom, então tá bom. Bom, agora eu já troquei de roupa, tô esperando a Dona Deusa. Dona Deusa, vamos lá? Vamos. Agora nós vamos junto pra academia, agora sim eu vou dar conta do ritmo dela. Dá sim. Sei não, hein? Vai dar. Bora. Ah, e a Dona Deusa vai a pé todos os dias para a academia, viu? No caminho ela me contou algumas histórias. O senhor perguntar pra senhora, geralmente quando aposentam, todo mundo para. É. Como é que foi a reação da senhora? Eu fiquei um pouco chateada, um pouco triste. Aham. Mas a academia me dava mais espaço, sabe? E por isso que a senhora criou essa rotina que é pra não ficar quieta. É, rotina não ficar quieta. Eu não fico quieta. Aí, pessoal, esse é o caminho que a Dona Deusa faz todos os dias bem cedo. Agora tá tarde, né? O sol tá alto. Mas todos os dias ela faz esse caminho bem cedo até a academia, sozinha e não falta nem um dia, né? Não. Se precisar que faltar, como é que faz? Ah, não falta não. Dá um jeito. Eu não faço um programa antes que eu termine a academia. Primeira prioridade é rezar? Primeira coisa é rezar e depois ir pra minha academia. Agora, como é que a senhora vê, Dona Deusa, esses jovens de hoje que só ficam quietos no sofá, na internet... Não, eu acho errado. Acho errado. Não gosto que esse pessoal fique nesse negócio de celular, sabe? Porque só tem que fazer celular assim, ó. Eles andam na rua, não conversam mais, só tem que fazer carro. Não conversam, não fazem atividade física? Vem de carro, celular também. Tudo. Ele não fala nada. O povo não sabe mais nada. E gente jovem também tá assim. Não conversam quase com a gente, com as pessoas mais jovens. E atividade física, então? É. Nada? Às vezes nada. Nem sempre, nem faz. A senhora tem mais disposição do que muitos jovens, então? E muito mais, ó. Muito mais. Eu não tenho nem o que pensar. Se tiver um tanto de jovens assistindo a gente agora, o que a senhora falaria pra eles? Olha, pra eles deixarem de tanto de usar internet, essas coisas assim, e usar mais. Ou pra saúde deles, usar mais, fazer a ginástica, qualquer coisa de academia, ou fazer uma caminhada. Não deixar o corpo ficar, crescer, sempre fazer uma atividade física, porque é muito saudável. Tá vendo, gente? Voz da experiência, palavras da dona Deusa, mais de 50 anos de academia. Muito saudável. A dona Deusa me pegou pela mão, porque acho que ela tá com medo que eu vou fugir da academia. Isso mesmo, vai vendo. Vai me arrastar pra academia de qualquer jeito. Arrastar. Então tá bom, então vamos lá. A gente não faz exercício? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu dou conta desse desafio aqui. Ô, Pedro, já estou aqui. Boa tarde, pessoal. E a gente viu aí que o Diego praticamente precisou ser empurrado, puxado, quase carregado por uma senhora que poderia ser a avó dele. É, mas foi uma cilada de novo, viu? Tô começando a desconfiar. Porque marcaram entrevista na casa da dona Deusa, eu pensei que a gente ia bater um papo, tomar um café, tudo tranquilo. Mas não, chega a Lela, me manda trocar de roupa e me arrasta pra academia. Diego, sem desculpinha, tá? Porque a gente quer ver seu desempenho, mas depois do intervalo. Cheval de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.